Música Muito bem, doutor Roberto Lucato, como sempre acontece no começo dos anos, a gente sempre faz uma visita para o Limeirense Correia, volante que na temporada passada, porque já estamos em 2015, vestiu a camisa do Fortaleza. Mas antes de falar do Fortaleza, a gente não pode deixar de comentar sobre a portuguesa, né? Que foi uma decepção muito grande que aconteceu, né Correia? Você vestiu a camisa da Lusa e muito bem, por sinal, dentro do campo a portuguesa acabou não caindo, mas no tribunal, com a escalação do Everton de forma irregular, o Fluminense acabou permanecendo. Foi difícil assimilar essa queda? Boa noite para você e que prazer tê-lo novamente no Segundo Esportivo. Boa noite, Edmar, boa noite a todos. É um prazer meu, né? Sempre estar aqui. E como você falou, né? A gente passou um ano muito difícil na portuguesa, de muita luta, né? Mas, assim, montaram um time competitivo, principalmente depois com a chegada do Guto Ferreira, que o time encaixou e fez um bom Campeonato Brasileiro. Tanto que com duas rodadas a gente já não tinha risco de rebaixamento, né? E aconteceu tudo o que aconteceu. Pegou a gente de surpresa. Deixa triste, né? Porque, como a gente estava conversando, dentro do campo a gente fez um grande esforço para não cair, e realmente não caímos. Só que, infelizmente, aconteceu tudo o que aconteceu. E acabou tendo um rebaixamento praticamente aí no dia seguinte, né? Uma semana depois do que acabou o campeonato, que deixou não só eu, né? Todo mundo que a gente tem contato. Ninguém acreditava. Até porque só quem viveu lá o dia a dia, né? O ano todo sabe da dificuldade que a gente enfrentou. Tudo que a gente superou dentro do campo para acontecer isso, né? Acho que não pode, ainda mais um clube grande, né? Falta de organização e tudo o que aconteceu. A gente lamenta, fica muito triste, né? E você vê hoje, está até hoje pagando aí o preço, né? De ter caído agora para a Série C, e a gente não sabe como que vai continuar. É claro que o Correia não tinha mais clima para continuar na Portuguesa, em razão desse rebaixamento no tapetão, até a folha salarial também da Portuguesa foi reduzida, e como você disse, culminou aí com o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. A Portuguesa vai ter que correr atrás para voltar a ser a Portuguesa, que incomodava muitos grandes. Mas em janeiro pintou a proposta para você jogar no Fortaleza. Eu até brincava com você, né, Correia? Jogou na Ucrânia com temperaturas abaixo de zero. Foi para Fortaleza com temperaturas acima de 40 graus. Foi fácil se adaptar em Fortaleza? Foi, foi fácil. É claro que, como você falou, existiu um contraste, né? A cidade, acho que faz, se não me engano, Fortaleza é a cidade que mais faz sol de todo o país. Mas foi tranquilo, foi bom, né? Você tem a praia, você tem outros atrativos, e a adaptação foi rápida também. Comecei a jogar depois, as coisas foram dando certo, e foi tudo tranquilo, graças a Deus. E, curiosamente, dois fatos que marcaram a vida do Fortaleza esse ano. Vamos falar primeiro do primeiro semestre, campeonato estadual do Ceará. Decisão contra o Ceará, casa cheia. O Ceará jogava por dois empates. E exatamente foram dois empates, Correia. Quer dizer, o Fortaleza perdeu o título por não conseguir ganhar um jogo do Ceará. É verdade, é verdade. A gente fez um grande campeonato. Eu lembro que naquela época a gente acho que estava... Se não era o melhor, o ataque do Brasil estava entre os três melhores ataques do Brasil. Fazia muitos gols, tomava poucos, né? Acho que tinha um equilíbrio muito grande de equipe. E a gente acabou perdendo essa vantagem de jogar por dois resultados iguais ali no final. O Ceará acabou tomando essa vantagem e a gente acabou perdendo o campeonato sem perder, né? A gente acabou perdendo entre aço para um regulamento e escapando ali por pouco esse título que ia ser muito festejado. Aí o telespectador pode até perguntar, né? Os dois principais artilheiros do Brasil estavam nessa decisão. Magno Alves de um lado, Robert do outro. E 0x0 duas partidas. Você vê o equilíbrio, né? Você vê o equilíbrio do jogo. Eu lembro que até no primeiro jogo o Magno Alves desperdiçou um pênalti. Mas foram dois jogos muito equilibrados. A gente no segundo jogo, faltando ali, acho que cinco minutos, o meu zagueiro teve uma chance num cabeceio. Uma bola que dava para fazer o gol. Ele acabou cabeceando na rede pelo lado de fora. Fazer o quê? Faz parte, são coisas do futebol, né? Mas tanto assim houve o reconhecimento que no final da partida o nosso torcedor aplaudiu o nosso time. Mesmo não ganhando o título, acho que foi o reconhecimento do torcedor da luta, da entrega, do equilíbrio dos jogos, né? E a gente, como eu falei, a gente não perdeu o jogo para o Ceará. A gente acabou sendo revendo do regulamento, né? Mérito também do rival que conseguiu essa vantagem. E a gente acabou deixando esse título escapar. E o leitor da Gazeta de Limeira acompanhou o Correia no segundo semestre, no Campeonato Brasileiro da Série C, através das informações da Gazeta, né? Sempre quando o Fortaleza avançava, quando ganhava um jogo importante. Quando o Correia virou modelo, lançou a camisa do Fortaleza, segundo ele, porque ele era o mais bonitinho do time, mas ele vai falar sobre isso. Mas uma derrota doída. Não foi nenhuma derrota. Mas foi a não subida do Fortaleza para a Série B. Outra vez em razão de dois empates, Correia. É doído demais. É o tipo de coisa que faz você repensar muita coisa, né? Acho que a gente teve um Campeonato Brasileiro muito bom. Melhor time. Acho que melhor ataque, melhor defesa. Se pegar a numeração de pontos também. Acho que nem um time, mesmo a gente saindo fora depois, não passou a gente. Só que o regulamento é dessa forma, né? Ele acaba não privilegiando o melhor time. Chegou na hora do mata-mata. A única vantagem que a equipe tem é de jogar em casa. E a gente, por dois empates, né? A gente empatou 0x0 com o Macaé em Macaé. E no jogo em casa, com mais de 63 mil pessoas no Castelão, a gente tomou um gol ali, faltando acho que 4 minutos pra acabar o primeiro tempo. E a gente tinha a obrigação de ganhar, porque é um regulamento parecido com a Copa do Brasil, né? O gol fora, ele conta muito. A gente empatou, martelou, martelou e a bola acabou não entrando. E infelizmente a gente acabou aí num dia muito triste, perdendo esse acesso que, assim, no meu ponto de vista, era tão merecido por tudo que a gente fez no campeonato. Mas faltou essa vitória aí pra que a gente conseguisse conquistar esse objetivo. Corrêa, mesmo não conquistando o campeonato cearense, não conquistando o acesso pra Série B do Brasileiro com Fortaleza, você permanece mais um ano, porque teve prestígio com o torcedor, você que atuou praticamente todas as partidas. É verdade, foi um ano assim, não só pra mim, acho que quem conviveu, quem viveu esse ano, foi um ano bom, né? Infelizmente, nos momentos decisivos, como eu te falei anteriormente, a gente acabou não conseguindo o objetivo, que foi o título do cearense e o acesso, mas no geral a gente teve uma derrota só no campeonato brasileiro. Assim, foi um ano bom, o Fortaleza também voltou a disputar a Copa do Nordeste, voltou a Copa do Brasil, que fazia tempo também que não disputava. Nesse ano de 2014 a gente teve duas competições só, agora em 2015 já tem quatro. Então, assim, houve alguns ganhos pro clube, né? Revelou jogadores, jogadores que vieram da base, mas é claro que a gente sabe que o objetivo principal, e principalmente é o acesso à Série C. O Fortaleza é muito grande pra divisão, né? E a gente sabe que o Fortaleza é tradicional, e é um time que tem que estar na Série B brigando pelo acesso pra Série A. O nosso próprio time que disputou a Série C, se tivesse numa Série A, a gente brigaria, brigaria em cima. Então, são coisas do futebol, né? Faz parte, todo mundo conhecia o regulamento, não adianta a gente ficar dando desculpa também. Faltou pouco, então, que sirva de experiência, e que em 2015 a gente consiga fazer um grande trabalho, chegue nas decisões, e que nas decisões o resultado seja diferente, né? Pra que a gente possa dar alegria pro torcedor que merece, o torcedor que tem um papel fundamental no dia a dia do clube, né? A gente viu experiências lá nas duas semanas dos jogos decisivos do Mata-Mata, de num treinamento ter 4 mil pessoas no estádio, né? A gente foi embracar pra Macaé, o aeroporto tava lotado. Então, quer dizer, experiências maravilhosas que a gente viveu, só que infelizmente a gente não conseguiu dar esse presente pra torcida, né? Então ficou um sentimento de tristeza muito grande, principalmente no final do jogo e a semana subsequente, né? Mas agora passou também, e tendo essa oportunidade de continuar, que depender de mim, que eu puder ajudar, eu vou dar o meu melhor aí, pra que em 2015 a gente tenha um ano de resultados tão bom quanto foi em 2014, mas com finais diferentes. Esse é o objetivo, né? Que a gente possa conquistar pra que... por merecimento e dar um presente pra essa torcida aí, que é tão apaixonada. E vê se recupera, levando... Doutor, dá uma olhada só. O que que aconteceu aí correr? É, então, eu tive uma fratura na costela, né? Eu tive um problema na Série C, né? Numa ajoelhada. Só que eu não fiz exame, porque assim, não me atrapalhou treinar e jogar. Doía, mas eu conseguia treinar e jogar, não parei. Depois no final, depois num tempo, que eu descobri que eu tinha uma fissura. E agora a gente voltou a trabalhar, né? No meio de dezembro e num tranco com o atleta do clube, eu acabei sentindo rasgar. Quando eu dei o tranco, eu senti rasgar, fiz um exame e constatou que teve uma fratura no oitavo arco da costela, pra ser mais exato. Então, agora eu tô de repouso, mas já fazem um pouquinho mais de dez dias, né? Mais um pouquinho descansando. Já já eu tô voltando aí a correr, a me preparar fisicamente, pra, com a liberação dos médios mais rápido que tá dentro do campo, que o jogador atleta, ele não gosta, eu pelo menos não gosto desse negócio de DM, não. O negócio é tá dentro do campo jogando, pra que eu possa dar minha parcela de contribuição com o Fortaleza e retribuir a confiança, o carinho do torcedor, dos próprios dirigentes também, que lutaram muito pela minha permanência. Então, eu quero tá dentro do campo jogando. Beleza, em nome do segundo esportivo, do Roberto Lucato, a gente deseja pra você correr um excelente ano. Desde já, parabéns, a gente lembrou do seu aniversário de 34 aninhos. E tá fininho, tá jogando bem. Falou que vai jogar mais uns 10, 12 anos, a gente vai esperar pra conferir, e vai torcer pra que isso aconteça. Feliz 2015 pra você correr, e que realmente o Fortaleza cresça cada vez mais, e você, brilhe como sempre. Eu que agradeço, né? Agradecer o doutor Roberto também, a todo mundo aí do segundo esportivo, da bancada, pelo carinho de sempre, a você, que a gente tá junto, se falando. Desejar também um feliz 2015 pra vocês, que Deus abençoe. Continuar nessa caminhada, né? E, como eu falei, que 2015, a nível de resultado, seja tão bom quanto foi 2014, só que a gente possa, principalmente nos jogos finais aí, fazer diferente e conquistar títulos, que é isso que deixa você marcado na história dos clubes. e, principalmente, em busca desse acesso, tirar o Fortaleza dessa divisão, essa Série C, que é uma divisão que não comporta o Fortaleza. Mas é a realidade de hoje, então a gente tem que trabalhar muito pra que, no final, a gente possa conseguir esse acesso, que é tão sonhado pelo torcedor, né? E tão esperado por todo mundo. Então, nós vamos lá atrás e aproveitar e deixar um abraço pra todo mundo e um feliz 2015. Valeu, muito obrigado ao Volante Correia, titular absoluto do Fortaleza, tem mais um ano de contrato, e a gente do Segundo Esportivo vai estar sempre informando dos acontecimentos, dos resultados e, quem sabe, dos pimbas do Correia em 2015. Com imagens do Fernando Carvalho e de Mar Ferreira direto da mansão do Correia aqui em Limeira para o Segundo Esportivo.